Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Esse arapiraquês que vem aqui O cara tá ganhando tudo, meu irmão Nesse esporte, pra quem não sabe O pôquer é um esporte O pôquer tá conquistando a cada dia que passa Um grande número de adeptos E tenho certeza que esse tá deixando o legado Pelas conquistas Conquistas em nível nacional e internacional Rogério Serqueira, vem pra cá Grande abraço, campeão mundial Como é que você tá, meu irmão? Campeão mundial, campeão brasileiro de pôquer Olha, essa quantidade de conquistas Que dá, inclusive, uma dificuldade muito grande Até de um apresentador espaçoso como eu Aqui comandar o canal Esportes Nos deixa com muito orgulho Parabéns por ser alagoano Por ser arapiraquense Por ser nordestino E com tantas conquistas E participando de competições com grandes nomes Do esporte, né rapaz? Seja bem-vindo Muito obrigado, Viderlan Boa tarde a todos os telespectadores E todos que estão aqui no estúdio também Queria agradecer mais uma vez o convite É sempre uma honra pra gente estar aqui E parabenizar pelo seu programa Obrigado, Rogério Eu sou um telespectador Que sempre tô assistindo E participando sempre que posso Do seu programa Rogério, você trouxe várias conquistas aqui, né? Acompanhando aqui vários troféus Eu gostaria que você falasse aqui De situações específicas Antes de entrarmos nos méritos O pôquer hoje O cenário do pôquer no país O Brasil é um dos países mais fortes no pôquer É o mais forte Como é que tá esse cenário? Bem, o país mais forte no pôquer hoje É os Estados Unidos, né? As crianças já praticam pôquer Só que o Brasil vem numa crescente muito grande Hoje nós temos no Brasil Em torno de 9 milhões De jogadores que já participaram De algum torneio federado Algum torneio oficial Então é um número bastante crescente Os brasileiros vêm se destacando No último ano Tivemos mais um brasileiro ganhando Bracileta em Las Vegas Então é um esporte que vem Com certeza Crescendo a cada dia E adquirindo mais adeptos ao esporte A gente acompanha aqui Tem várias conquistas, Rogério E hoje o público feminino Também tem ocupado seu espaço no pôquer Gostaria que você falasse também Da presença feminina Antigamente Nós aqui no Brasil Acompanhávamos uma predominância masculina Agora as mulheres também entrando Para poder participar E mostrar seu valor também Nesse esporte Sim, inclusive Esse último título que eu ganhei Foi agora em São Paulo Na última quinta-feira E a minha esquerda Estava nada mais Nada menos Do que a campeã olímpica Mal imagem Pois é Pode acompanhar Nas minhas redes sociais Ela do lado E ela é uma Uma exímio competidora Inclusive participou Da mesa final Junto comigo Entendi E nela também estava O meu amigo e sócio Vandeleiro Xemburgo Ah, que legal Então O pôquer Ele Todos os Os A foto aqui Maury Marley Isso, a Maury aqui Junto comigo Na minha canhota As medalhas com essa empresa Que é uma empresa De apostas online Também, né É, na verdade É um site de pôquer Exatamente É um site de pôquer Essa outra foto aqui Foi na casa do Moisés Que foi um dia antes A tata do Palmeiras O Moisés Que é o camisa 10 do Palmeiras Que eu Eu fui campeão Também lá no Moisés Esse é o troféu Lá do Da competição Na casa do Moisés E aqui tem Vários profissionais Do pôquer Rafael Moraes Bruno Caute É Jogador Geovânio Sim, Geovânio Aqui O cantor Léo Que é conhecido Como Marcos Da dupla Marcos e Belut Né Aqui presente São todos jogadores de pôquer Pois é Jogadores de pôquer E amigos Na verdade Aqui é uma É É um Home game Que a gente chama, né Certo, certo Então a gente se junta E faz sempre um home game Eles sempre que convida E eu posso Eu estou presente lá Lá em São Paulo Prestigiando eles Ô Rogério É importante Que esse tipo de atividade Ela Ela proporciona Esse tipo de encontros Aqui Com ícones De outras modalidades esportivas Essa é a grande sacada Do pôquer Então O meio do pôquer É um meio muito bom É um meio muito Muito legal Eu acho que é isso Que atrai Essas pessoas Do bem E o pôquer É o único esporte Que você consegue sentar Com seus ídolos Né Como eu já falei Na outra vez Que eu estive aqui Por mais de uma vez Eu já joguei com o Neymar Né E me tornei É Colega do Neymar Através do pôquer Né Entre outros ícones Que a gente pode citar Mas ao mesmo tempo Em Las Vegas Eu já sentei Ao lado Do maior jogador De pôquer De todos os tempos Que pra mim É Daniel Negriano É um canadense Então o pôquer Então o pôquer Não tem limites É só você se dedicar É só você estudar E o céu é o limite Quais são as regras Do pôquer Rogério Então O pôquer Na verdade Ele é uma mistura De estatística Com psicologia Isso é o princípio Isso é o princípio do pôquer Existe N modalidades Do pôquer Inclusive agora Em 2009 Eu sou o líder Do Mix Games O que é Mix Games? É onde no mesmo No mesmo torneio Tem mais de uma modalidade Do pôquer Certo Eu sou campeão Aqui os três Troféus da frente Eu sou campeão Vice-campeão Em terceiro lugar Ou seja Eu tenho os três troféus De 8 Games 8 Games Seria o mais glamouroso Do pôquer Por quê? Porque a cada seis Mãos jogadas Muda O tipo do jogo E são oito tipos do jogo Ou seja Seria o clássico do pôquer E hoje eu sou o líder Do ranking nacional Na parte voltada Para Mix Games E vice-líder Na parte voltada Para o Omar Que é o jogo Com quatro cartas Campeão mundial Campeão brasileiro Rogério Siqueira Arapidaquese Está aqui conosco E aí eu pergunto Para você Rogério Você se especializou Fala um pouquinho Também dessa sua intimidade Hoje com o pôquer Que está trazendo Números tão expressivos Como esse Ser campeão brasileiro Ser campeão internacional Olha Eu sou empresário O pôquer na verdade É meu hobby Eu tenho uma distribuidora De equipamentos De telecomunicações Chamada Rápido Infoshop Eu sou sócio Do Vandeleiro Xemburgo Na Cachaça Brejo dos Bois Eu tenho um motel Na cidade de Arapiraca Chamado Vips Motel E pôquer é meu hobby Só que eu sempre fui Muito competitivo E eu tenho estudado E eu tenho estudado bastante Então o pôquer Nos dá Essa oportunidade De ser um profissional Em alguma determinada área E conseguir estudar E se especializar Cada vez mais E eu venho me especializando Principalmente Na parte Mix Games Certo Que é onde eu vejo Que eu tenho Um Um grande diferencial Em relação A maioria dos competidores Porque ele é mais complexo E eu consigo Me dar bem Na maioria das modalidades Então Pra você ter uma ideia Desde que entrou No circuito brasileiro Que é o BSOP Brasília O Series of Poker Eu participei De todas as mesas finais De todos os torneios De 8Games Que eu participei Que maravilha Então Isso quer dizer que Com o estudo Dá pra gente chegar Onde a gente Omeja Outros alagoanos Têm conseguido Trilhar esse caminho De sucesso Como você Rogério Olha Outros alagoanos Não participam De circuitos internacionais Nós temos Ótimos jogadores Aqui Como eu posso Destacar O Alan Felipe Que é o atual Campeão do Nordeste Teve uma grande Participação No KSOP Agora Em Balneário Camboriú Nós temos O Abelado Guerreiro Também aqui na cidade Nós temos O Andinho Que é bicampeão Alagoano São outros competidores Nós temos Abel Que ela é Ela é Na parte Feminina Que nós temos Também O torneio De Leides Um grande destaque Entre diversos jogadores Tem o próprio Café Que a gente A gente destaca Com grande desempenho Nós temos N jogadores Que a gente podia Passar o dia inteiro Citando aqui Entendi Mas que roda O circuito internacional Apenas eu Rogério A respeito Dessa situação Antes de trazermos Os dados Do ranking Que o José Está ali Soprando ali Para a gente Os custos Atletas famosos Como o Neymar Por exemplo Eles cobram um cachê Para poder participar De competições Como essa Existe um valor Específico Para ir para Determinada competição E qual é o custo De repente O cara quer entrar No pôquer E fica aqui pensando O seguinte Quero jogar E aí eu quero ver O que é que vai dar Existe custos Em cada competição Como é É valor Claro É barato Salutava a sua pergunta O pôquer Ele vai de centavos Até bainz Que é a inscrição Que a gente chama Mais caros Por exemplo Torneios que eu joguei Com o Neymar Que vocês podem puxar Na rede social E buscar São torneios De R$ 1.500 A inscrição Ou seja Não tem a ver Com o seu poder Aquisitivo Todos vão pagar Aquela inscrição E vão ter a mesma Quantidade de ficha Tem torneio Por exemplo Esse torneio aqui Que eu ganhei Em Bahamas Que foi quando Eu joguei Foi em 2016 Quando eu joguei Com o Ronaldo Fenômeno Esse torneio Custou R$ 120 A inscrição Mas é um torneio De altíssima Como é que se diz Importância Poucos brasileiros Têm esse troféu De campeão De PCA Entendi E essas competições Elas duram dias Vai um dia só Então Existem os torneios De um dia Existe o torneio De mais de um dia Existe aquele torneio De múltiplos dias Mas Existe uma regulamentação Ou seja A cada duas horas A gente tem intervalo De 15 minutos E Jogado 8 horas Nós temos 7, 8 horas Nós temos Um dinner break Que é 1h15 Para o jantar E nunca se joga Mais que 10 horas Corridas Entendi Ou seja Um dia de torneio Ele vai durar Em torno De 13, 14 horas Com os intervalos Rogério Vamos trazer as estatísticas Aí então Do Rogério Siqueira Vamos lá Colocar aqui na tela O ranking da temporada Está aqui Marcos Rogério De Siqueira 330 pontos Isso E essa na parte Do Mixi Games Eu sou O atual campeão Do ranking Mixi Games Eu tenho praticamente O dobro É porque O que aconteceu Mixi Games São dois jogos Na parte do circuito Do BSOP Que é o 8 Game E o Omarla De late choice Então eu fui campeão Do 8 Game E fui vice-campeão Do Omarla De late choice Então eu estou Bastante distante Do segundo colocado Quase do Nós vamos ter Mais 5 etapas Mas eu acho Que nós vamos Dar uma beliscada Nesse ângel Isso te deixa Em uma zona de conforto No caso Não, não, não Isso faz com que Eu me esforço Cada vez mais Para chegar mais Se você clicar aqui Na parte do Omarla Que é nesse No meio Eu apareço Na segunda colocação Está aqui em quarto Mas eu tenho 150 pontos Existem dois primeiros lugares Com 180 E eu tenho 150 pontos Na parte do Omarla Na segunda colocação Também muito bem colocado Então esse ranking Então esse ranking Ele não é só Assim Para ver quem chega Primeiro Ele tem uma premiação Então o primeiro colocado De cada um desses rankings Ele ganha 40 mil reais No final do ano E mais o bracelete De campeão Brasileiro Na parte do ranking Você pretende Ministrar cursos Aqui para poder Atrair mais jogadores De pôquer Tem cursos Hoje que se oferecem Para melhorar O desempenho Desses atletas Sim Eu tenho vários amigos Que dão coach Como o Bruno Foster Como o Thiago Decano Como o time do Forbet Entre outros cursos Que eu indico Mas eu não tenho Material para dar curso Entendi Eu tenho preparação Para dar uma palestra Caso necessite Mas eu gostaria sim De fazer isso De forma gratuita Que eu pudesse ajudar As outras pessoas A mostrar que o pôquer Não é nenhum bicho De sete cabeças Eu tenho uma filosofia Na minha vida Eu prefiro Buscar O impossível Porque lá A concorrência é menor Com certeza É verdade O pessoal fica meio Que se escondendo Dessas situações Mas eu gosto Do impossível Dá para entender Que por ser um empresário Bem sucedido Essa situação Ela acaba vindo De uma maneira natural Conquistas no pôquer Eu sei que muitas vezes Muda o rumo das coisas Você esperava Ter tantas conquistas E financeiramente mesmo Esse retorno todo Ao ponto de você Ainda manter o discurso Agora dizendo o seguinte O pôquer para mim É hobby E não estou levando Como profissionalismo A coisa Em termos de Encarar isso Como a conquista De mais dinheiro Para a minha vida Não Eu não Eu não vi O pôquer Como algo Que possa me dar Um futuro Financeiramente falando Eu trato o pôquer Como esporte E como hobby E eu sempre vou buscar O algo mais Mas o dinheiro No pôquer Para mim Sempre esteve E sempre estará Em segundo plano Nossa Alexandre Lino Perguntou o seguinte Aqui É muito boa Inclusive a sua resposta Qual foi a maior Mão Que você já tirou E queria que você Contasse um pouquinho Da história Como foi Então Foi muito boa Essa colocação Quando você fala Em mão Em partidas Isso aí está voltado Para a parte De cash game E eu não jogo Cash game Eu até brinco Em família Cash game Alguma dessas situações Mas eu não jogo Cash game Então As mãos que eu jogo Não tem valor monetário Eu participo De campeonatos Como é que funcionam Os campeonatos Ou torneios É feita a inscrição 10% Da inscrição Vai para o organizador Do evento E 90% Do apurado Vai para a premiação Sendo que 10% Dos inscritos São premiados Ou seja Um torneio De mil pessoas 100 pessoas Vão ser premiadas Ganhando mais Do que o valor Da inscrição Certo E sempre Quem chega em primeiro Ou quem chega Nos primeiros lugares Tem as melhores premiações Entendi E premiações aqui no Brasil É a maior Por exemplo Premiação Que já se ofereceu Em uma competição De pouco aqui no Brasil Pelo que você tem conhecimento Olha São milionários Para você ter uma ideia O pôquer hoje Paga mais do que o futebol Então são números Bastante significantes Né Os torneios Os torneios Que eu tenho ganho Infelizmente Ainda não foi aquele Big hit Que a gente chama Eu já ganhei um grande torneio Na Argentina Internacional Esse aqui né Tem aqui né Esse aqui Não Esse foi o campeonato mundial Esse é o mesmo Do anel Esse é o troféu do anel Anel O anel Que custa quanto? Parece 60 mil Você é desse? Não Na verdade ele não tem Um valor monetário Quem fabrica esse anel Que é de campeão mundial Do pôquer É a mesma indústria Que fabrica o anel Do superbol Ah legal Então é uma das joias Mais Mais cobiçadas do pôquer Que é o anel Ou o bracilete E eu sou bicampeão mundial Né Eu ganhei esse anel No ano 2017 E ganhei esse troféu agora No Rio de Janeiro Onde teve A A etapa do circuito mundial Onde eu fui o campeão Dos campeões Ou seja Esse torneio aqui Só participou Quem tinha anel Ou bracilete De campeão mundial Olha só Então eu fui o primeiro Brasileiro Campeão dos campeões Mundiais No pôquer Olha Cada jogador Tem seu estilo Faz a sua No popular Mandinga Você tem algum tipo De adereço Que você gosta de utilizar Gosta de usar óculos O cap virado de lado Como é que você Atua na mesa Na hora Que você está jogando Não Adereços não É isso É uma mutação No pôquer Eu já usei óculos Eu já usei Boné Eu já Já tampei A parte Onde mostra Respiração Mas hoje O meu cacuete Na mesa É concentração Eu presto atenção Em tudo Se caiu Um alfinete Eu estou prestando atenção Porque a informação No pôquer Ela vale mais Do que as fichas Entendi Descrever por exemplo Os adversários É importante no pôquer Descrever A proposta Por exemplo A estratégia do adversário Mas o segredo do pôquer Está aí É você identificar Os adversários Como eles agem Por que eles agem De onde eles agem Porque o pôquer É um esporte Que ninguém põe a mão Para tirar as suas fichas Sim Você escolhe Contra quem jogar De qual posição Da mesa jogar Com quais cartas jogar E que valor Apostar Repito Valor numérico Da ficha Não valor monetário Não tem a ver Por exemplo Você fez um bain Que a inscrição Custou 100 reais Um exemplo Aí você recebeu 25 mil ficha Você está com 50 mil ficha Ah eu vou para o caixa Pegar 200 reais Não é assim A ficha não tem valor monetário O jogo acaba Quando um só Está com todas as fichas Do torneio Entendi Rogério Siqueira Para fazer uma última colocação Já podemos né Tá bom né Liberar aqui O nosso amigo Rogério Siqueira Até que é campeão Brasileiro Campeão mundial Acho que Falou bem aqui do pôquer De várias conquistas Das mais diversas modalidades Eu gostaria que você Fizesse um chamamento Quais as próximas competições Para que a gente possa Acompanhar também O seu desempenho Para ficar na torcida Fortalecer tudo isso Que já envolve na sua carreira Que é de muito sucesso Eu quero te agradecer Diante de nós Sua presença aqui no canal Esportes Eu que agradeço A você e todos Que fazem a TV Mar O próximo evento Será a segunda etapa Do campeonato brasileiro Que vai ser em São Paulo Agora no final de março Então a gente vai estar Defendendo aí A liderança Do ranking do Mixi Games E buscando a liderança Também do ranking de Omaha E por que não chegar No ranking geral Então a gente vai estar Brigando por esses ranks Durante o ano inteiro aí Dando o nosso melhor Para trazer Sempre títulos Eu sempre destaco Nas minhas redes sociais Eu sou Paulista de nascimento Eu nasci em Santo André De São Paulo Mas sou alagoano De coração Eu sou arapiraquense De coração De corpo e de alma Quantos anos já? Eu estou em Arapiraquense Desde 83 Que legal Então já é praticamente Alagoano Eu sou um alagoano Me considero alagoano E tenho muito orgulho De representar Esse estado E a minha cidade Que é um estado Brilhante É um estado Maravilhoso É um estado Que tem que ser visitado Por todos Que estão nos assistindo aí Venha Visite Alagoas Aqui nós somos O Caribe brasileiro E visite a nossa linda Arapiraca também Que com certeza Você vai ser Muito bem recebido Vamos lá Para quem pudesse Te liberar Na verdade Depois de você ter falado De pôquer Ter se despedido aqui Já como atleta De pôquer Jogador de pôquer Como é que está Essa relação? Você falou várias vezes Aqui de Wanderlei Luxemburgo Como seu sócio O que é que levou Nesse conhecimento Que você tem Com Wanderlei Luxemburgo Para que ele virasse Os olhos para Alagoas E necessariamente Para a cidade de Arapiraca Pelo que você conhece Pela intimidade que você tem Então O pôquer me aproximou O Wanderlei Luxemburgo Que ele tem também Como hobby o pôquer E nos conhecemos na Argentina Há muitos anos atrás E nossas famílias Ficaram amigas Então o que trouxe O Wanderlei Luxemburgo Para lá Primeiro foi a nossa amizade Mas o que fez O Wanderlei Luxemburgo Criar raízes Aqui no nosso estado Foram nossas belezas Naturais É o povo caloroso Que nós temos aqui Em Alagoas Então São palavras dele O que ele viu aqui Ele não viu em lugar nenhum do mundo Tanto das partes naturais Como da parte calorosa E respeitosa Que nós temos aqui Como tradição De receber a todos Então Esse é o grande diferencial De Wanderlei Luxemburgo Que está investindo No nosso estado E onde quer que ele vá Ele cita o nome Da nossa linda Alagoas Luciano Vou fazer um pedido aqui Para o nosso Rogério Vamos trabalhar Para trazer o Wanderlei Luxemburgo Para bater um papo aqui com a gente Está certo? Ok Está feito Fica no compromisso Fica no compromisso Assim que ele voltar aqui Para Alagoas Eu farei o possível Para trazer ele Por favor Vai ser uma grande contribuição Para o programa Rogério muito obrigado Eu que agradeço E sempre que precisava Luciano Trazer o Rogério aqui Para divulgar mais conquistas Boa sorte para você Nos próximos eventos E acontece sempre conosco Muito obrigado Estou sempre às ordens Que vocês precisarem Uma fé Campeão mundial Campeão brasileiro Está vendo? Já amarrei aqui com o Lucha Você também já estava Por dentro do negócio Que você tenha essa visão O profeixor O profeixor vem para cá Muito bem O Rogério é diferenciado É outro naipo Brincadeira O cara com foto do Neymar Ronaldinho Gaúcho Agora o próprio Lucha Mauro Imari Brincadeira É comigo E já já conosco Nas redes sociais Bota aí as nossas redes sociais Campeão de preguiçoso Vamos lá colocar logo aí Facebook, Twitter, Instagram Está aí o pessoal aí falando Daqui a pouquinho tem foto Com o nosso Rogério Siqueira Aqui campeão de tudo Rapaz Que disputa no pôquer Já já com o meu Alexandre Lino Com o meu Alexandre Lino Depois de ter confidenciado Viu Rogério Depois de ter tomado As cervejas Quem nunca Que coisa legal Bom Vamos fazer o seguinte Vamos colocar aí O material do CRB Enquanto o pessoal desocupa Vamos para o break Cadê? Traga o break aí Eles estão pedindo o break Aqui Vamos a um rápido intervalo Com a passagem de imagens Aqui nessas conquistas Do nosso Rogério Siqueira Nós vamos um rápido intervalo Voltando já E aí Tchau E aí E aí E aí Amém.